Valeu, então vamos mostrar a galera trabalhando aqui no Media Center, Geraldo Leite, o Gustavo Henrique, meu ídolo. Fala aí, ídolo. Cansa, né, bicho? Não, é gostoso. A gente já virou um mês, né? Estamos já com um mês e um dia de seleção brasileira, faltando 24 horas para concluir tudo, para ver quem é o campeão da Copa das Confederações, mas tomara que seja a seleção brasileira, vai ter, terá uma adversária sensacional, que é a seleção espanhola, nos últimos tempos, e era o jogo que todos nós queríamos, inclusive os jogadores da seleção brasileira, inclusive os espanhóis. Então vamos medir força aqui no Maracanã. Filipão de bom humor, o Del Bosque medindo as palavras, não revela o time, já é do histórico dele. Vamos ver o que acontece, né? O Filipão bem-humorado, porque ele tem o grupo na mão, ele conquistou esse grupo, ele deu cara de time para essa seleção, e o Del Bosque fica um pouco assustado com o que ele viu do jogo de quinta-feira, acredito. A seleção da Itália é uma grande seleção, mesmo mudando um pouquinho o seu jeito de jogar. Agora, nessa decisão entre Brasil e Espanha, tudo pode acontecer. Desde que ninguém golei ninguém, um não golei o outro, qualquer resultado é normal. Se o Brasil vencer da Espanha, se a Espanha vencer do Brasil, o resultado será normal. O Maracanã vai estar lindo, mais de 70 mil pessoas. Vai, vai. O Maracanã já ficou muito bonito com o jogo do Brasil com a Inglaterra, e agora tem esse Brasil e Espanha, que tem tudo para ser um jogo muito marcante. E não neste Maracanã, neste local onde nós estamos, mas na Copa de 50, o Brasil meteu 6 a 1 na seleção da Espanha. São outros tempos, apenas para ilustrar o que a gente está falando. Mas o Maracanã estará lindo, a festa vai ser muito bonita das duas torcidas, e ao final alguém tem que levar o caneco. Tomara que seja, como diz o Zagalo, nosso velho lobo, o verde e amarelo. Esse é o nosso Wellington Campos, gente da melhor qualidade, vocês conhecem a voz dele. Heraldo, eu estava falando com você, Gustavo Henrique, deixa o Gustavo Henrique editar ali. Heraldo, eu estava conversando com algumas pessoas, alguns jornalistas, e o Filipão está tão light que eu acho que ele rejuvenesceu depois do fracasso no comando do Palmeiras. É, a gente percebeu que ele tentou se livrar dessa pecha de cara ultrapassado, de um técnico envelhecido, ultrapassado, que era o que se dizia dele. O Filipão já passou o tempo dele, o Filipão está velho, os conceitos dele estão antiquados, tanto é que aconteceu o que aconteceu com o Palmeiras e tal. E ele pareceu muito preocupado em mostrar que não. E fez o trabalho dele direito, se escorando um pouco na experiência do Parreira, na própria experiência dele, se arvorou muito na comissão técnica que ele montou, as pessoas que ele conhece, que sabem que trabalham bem, Paixão, o Ronco, o Rosan, essa gente toda que está com ele há muito tempo e acho que ele foi vitorioso. E mostrou, de fato, que ele não está parado no tempo que ele tem ainda coisas novas para apresentar. Obrigado, Geraldo. Gustavo, você que estava fazendo a coletiva do Del Bosch, que inclusive fez uma pergunta a ele, eu achei ele meio monossilábico. Ele estava, eu não sei se ele estava muito preocupado ou ele estava cansado. O que você achou? Olha, eu estou acompanhando a Espanha desde o começo da Copa das Confederações e ele está fazendo mistério. É isso que eu tenho certeza que ele está fazendo. Porque alguns jogadores, o Sérgio Ramos, o Soldado, o Piquet, não estão 100% fisicamente. Então ele não quer dar armas de qual time vai entrar em campo, mas eu estou achando que os jogadores vão para o sacrifício. Agora é o último tiro, é a decisão. Se não está 100%, coloca o coração, coloca a alma. E eu estou acreditando que ele não vai fugir de Casilhas, Arbeloa, Sérgio Ramos, Piquet e Alba. O meio campo, o Busquê, Chave, Iniesta e Fábregas. Na frente, o Pedro ao lado do Soldado. Eu estou achando que... Ele tem de melhor, né, Gustavo? Se ele mudar, talvez o Fernando Torres continue na frente, porque o artilheiro da seleção na Copa das Confederações... Jogou bem contra a Itália. É, jogou bem contra a Itália. E pode ser que o Navas entre no meio campo no lugar do Fábregas. Que pode ser que ainda não esteja 100%. Mas não deve fugir disso aí, não. Esse deve ser o time da Espanha que vai pegar o Brasil amanhã. Está no limite a Espanha. Está no limite. Até porque eles jogam dentro e fora de campo, né. São... É o que eu estava dizendo, né. A seleção de morcegos. Porque eles só trabalham à noite. Eles treinam à noite e vão para a balada também à noite. Pelo menos foi isso. É, Recife é o que o diga e também Fortaleza, né. É, Fortaleza foi até pior. Teve quebra-quebra, jogaram controle remoto pela janela, sabonete, garrafa de água. Tudo porque não deixaram eles subirem com as meninas. Obrigado, Gustavo Henrique. Valeu? Daqui a pouco a gente volta.